Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode ver quantas horas de música você escutou no Spotify. É muito rápido e é muito fácil. Primeiramente eu vou ressaltar aqui que este processo funciona tanto no celular Samsung, que é o que eu estou utilizando, quanto no celular iPhone, Xiaomi, Motorola, não importa o celular realmente, certo? Vai funcionar esse exato processo. Então você tem duas formas aí de estar vendo o número de horas que você escutou. A primeira forma é você estar acessando a retrospectiva do Spotify. Para você estar acessando a retrospectiva do Spotify, você precisa estar no mês de novembro, de dezembro ou janeiro, ok? Caso você esteja em um desses três meses, você entra no Spotify, você vai entrar aqui em Home, arrastar para baixo até você observar a retrospectiva do seu ano. Então, por exemplo, a retrospectiva 2023 ou 2024, não importa, você vai clicar em cima e você já vai ver o número de horas que você escutou de música esse ano. Caso você não esteja em um desses três meses, não tem uma opção oficial no Spotify, a gente vai precisar utilizar uma opção fora do Spotify, que no caso é a opção de ver quantas horas você utilizou o Spotify. Então, para isso, você pode utilizar a função padrão do seu celular para ver quantas horas você passou no Spotify ou estar baixando este aplicativo aqui, que é o que eu recomendo, para você ver quantas horas você escutou. Então, se eu entrar nesse aplicativo, eu consigo ver aqui, você precisa dar as permissões, né? E aí você vai clicar no Spotify, aqui ele vai estar te mostrando quantos minutos você usou hoje, quantos minutos você usa mais ou menos por dia e quantas sessões você teve hoje, ou seja, quantas vezes você abriu e fechou o aplicativo. E por aqui você tem todos os dados completos, ok? Mas e aí, você conseguiu ver quantas horas de música você escutou no Spotify? Comenta aí embaixo. E também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.